Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora do porquê que o Facebook e o Google no Canadá vão parar de publicar links de jornais tradicionais por lá. Adivinha? Eles querem passar lá no Canadá uma lei muito parecida com o PL 2630 aqui do Brasil, que eu expliquei que isso é um suicídio, isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por 18 anos a mais, Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, é aquilo que eu falo pra vocês, eu vou falar sobre esse caso aqui, e vou também desfazer um mal entendido que a Globo adora espalhar por aí, que a Folha de São Paulo adora espalhar por aí, que é, ah, mas lá na Austrália, inicialmente as empresas também proibiram links e depois voltaram atrás e fizeram acordo com as empresas de mídia tradicional. Não, não foi isso que aconteceu lá. O que aconteceu na Austrália é que eles mudaram a lei, tiraram essa burrice que querem botar na 2630 e fizeram de outra forma, fizeram justamente usando o mesmo mecanismo que tem na Espanha, na Alemanha e em outros países da Europa, que é o mecanismo do Globo News, do Google News e do Facebook News, que não está disponível aqui no Brasil, mas certamente vai estar quando tiver alguma coisa equivalente por aqui. O Google News já está disponível aqui, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que os governos todos estão preocupadíssimos com o fato de que a mídia tradicional, os jornais tradicionais que o governo consegue controlar, eles estão perdendo espaço na discussão pública. As pessoas pegam informações muito mais no Twitter, diretamente de outras pessoas e coisa e tal, e está todo mundo cagando para a Rede Globo, Folha e coisa e tal. Eu boto essas notícias aqui vindo das fontes dela, porque é como o pessoal sugere para mim, mas eu poderia fazer isso aqui da mesma forma com o Twitter, já fiz várias matérias aqui só referenciando o Twitter, eu faço todo dia minha cobertura da guerra da Ucrânia, tudo baseado em Twitter, no final das contas, sem precisar recorrer a nenhuma mídia tradicional ou só de vez em quando recorrer a alguma mídia tradicional. O fato é, o modelo de negócio desses jornais tradicionais deixou de existir. Por quê? Porque o que acontece hoje em dia é que a notícia em si ficou de graça, é gratuita. Ninguém vai pagar por notícia, ninguém paga paywall de jornal. Muito poucas pessoas pagam paywall de jornal, por quê? Porque você tem acesso de graça às notícias, então esquece. O que você tem de valor hoje que os jornais podem fazer, e é o que eu tento fazer aqui no meu jornalzinho, no meu canal de formação de news, é você fazer a editoração, ou seja, escolher os temas que são relevantes para o seu público-alvo, e também fazer o comentário. Então eu faço o comentário da visão libertária dessas coisas todas aqui. É o meu papel aqui nesse negócio. A Rede Globo poderia fazer a mesma coisa, só que eles não querem fazer isso. Por quê? Porque no final das contas, o mercado que eles tinham antes era muito maior. Se eles forem fazer isso, a primeira coisa que eles vão ter que fazer é fechar num público-alvo. Curiosamente, se você parar para pensar, eles já fizeram isso, eles já fecharam com o pessoal socialista do Leblon. O Globo é inteirinho focado no pessoal, nos socialistas do Leblon, o jornal Globo, eu digo, é todo focado nos socialistas do Leblon aqui do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Acaba esses jornais tendo que fazer isso, focar num público. Por quê? Porque a editoração e o comentário é o que passa a ter valor, as pessoas não leem mais jornal para ter notícia. A notícia já está aí, você já fica sabendo, já está todo mundo sabendo ao mesmo tempo. Então, esse é o ponto fundamental. O modelo de negócio desses jornais requer que eles agora, se quiserem continuar existindo, eles vão ter que diminuir de tamanho, focar num público-alvo para poder realmente prestar algum valor. Ninguém vai pagar nada por notícia. Mas aí, isso preocupa o governo. Por quê? Porque o governo sempre impôs uma, digamos, narrativa oficial para a sociedade através das mídias tradicionais. E agora ele não consegue mais fazer isso. Fica reclamando. Ah, porque o algoritmo, não sei o que lá. O algoritmo só vai fazer, só vai mostrar para você as coisas que você quer ver. Ele vê o seu gosto de notícia, o seu gosto de vídeo e apresenta para você vídeos que você gosta. O algoritmo não tem nenhum segredo, não tem nada mágico e coisa e tal. É só isso. É só simplesmente recomendar o que a pessoa gosta de ver no final das contas. Enfim, o governo não quer isso. O governo quer continuar com força na mídia tradicional porque ali ele consegue controlar a narrativa da sociedade. Ele nunca vai conseguir mais isso, mas eles estão insistindo nessa história. Então, essa pressão toda do governo está fazendo com que muitos governos do mundo criem leis idiotas que forcem as plataformas sociais a dar dinheiro para a velha mídia sobre a justificativa de que elas estão usando as notícias da velha mídia. Não estão. É o que o próprio pessoal do Facebook fala aqui. Olha só. A gente permite o link das notícias na nossa plataforma, mas a verdade é que o motivo principal pelo qual as pessoas entram no Facebook, no Instagram ou no YouTube não é pelas notícias de jornal. Então, no final das contas, se tiver que cortar, a gente corta. Não tem problema nenhum. Aí, meu amigo, no dia que o Facebook, o Google e o YouTube cortarem notícias da mídia tradicional, aí a mídia tradicional morre completamente porque ninguém mais vai dar relevância para eles. É o que eu falo. É uma coisa impressionante essa ideia de o Google ter que pagar para a empresa de mídia para botar o link, porque, na verdade, são as empresas que pagam para o Google para botar o link delas ali, para atrair gente para a página e coisa e tal. Mas, enfim, tem tudo uma coisa, um interesse estatal por trás disso e eles querem fazer isso. Então, olha só. Aqui está explicando exatamente isso. Que o Canadá está fazendo um projeto de lei semelhante ao PL das fake news, o PL 2630. Justamente porque... Como é que ele faz lá no Canadá? Ah, fala que as plataformas têm que negociar com as empresas de mídia e chegar no valor. E o Facebook falou, olha, se tiver que negociar, eu não vou negociar nada. Eu vou tirar as notícias todas, não vou mais fazer notícia. Foi a mesma coisa que aconteceu na Austrália. Na Austrália, originalmente, a lei era assim também. Aí o pessoal fala, ah, mas depois mudou, as empresas aceitaram pagar. Não, o que aceitaram pagar lá é o mesmo que já pagam aqui no Brasil, o news.google.com. Você pode entrar aqui, olha. Tem um monte de notícia aqui. Isso aqui o Google monta e ele realmente paga. É o msn.com também. msn.com também faz a mesma coisa. Bota um monte de notícias aqui. E aí essas páginas aqui, eles fazem, eles pagam os jornais para botar essas páginas aqui. Por quê? O que tem isso aqui? Ninguém usa isso. Ninguém vai no news.google.com. Pelo menos eu não sei ninguém que vá. É só mesmo para tentar calar o governo. Mas por que aqui é melhor? Porque justamente dessa forma é uma grana que o Google controla. Não é uma grana que depende do número de links e coisa e tal, esse tipo de coisa. Então o Google controla o quanto que ele vai pagar para as empresas de mídia. O Facebook controla o quanto que ele vai pagar. Aí dá um trocado lá para as empresas de mídia. E elas que se dão por satisfeitas, porque no final das contas a alternativa é isso. É eles nunca mais mostrarem notícia nenhuma. E aí a mídia tradicional vai acabar de acabar de vez, porque ninguém mais vai dar relevância para isso. E o problema aqui é exatamente esse que eles falam aqui. Ah, porque na Austrália originalmente eles também fizeram isso, mas depois voltou atrás. Mas voltou atrás por quê? O quê? Na Austrália, o Facebook restaurou o conteúdo das notícias para seus usuários depois que as negociações com o governo levaram a aprovação de emendas no texto. Ou seja, mudaram o texto da lei. Acabaram com esse negócio de negociação entre a empresa e a empresa de mídia. Não tem mais isso na Austrália. Foi o mesmo que aconteceu na Alemanha e na Espanha. A Alemanha e a Espanha também tentaram passar leis desse tipo. E foi a mesma coisa. As empresas de mídia lá falaram, não, não vamos publicar mais nada. Nenhum link de notícia nenhuma vai entrar mais no YouTube, no Google, em plataforma nenhuma. Aí as empresas de mídia ficaram... aí teve o problema, né? E a lei brasileira é ainda pior, porque ela diz que tem que negociar de qualquer jeito. E isso realmente é um absurdo completo. Não tem lógica nenhuma. As empresas de mídia tradicional, os jornais tradicionais, têm que entender que o mundo mudou. Agora é aquele negócio. Cara, agora dá tilógrafos no mundo digital. Não tem mais a profissão de apagador de vela. Tem que dar um jeito de rebolar pra fazer alguma coisa que tenha valor na sociedade atual, né? Enfim, é por isso que eles estão restringindo o acesso no Canadá. Vamos ver como é que vai acompanhar isso lá. O mais curioso é isso. O pessoal pra PL 2630 aqui falava, não, mas a nossa lei é igual da Austrália, é igual do Canadá. Ou seja, é igual as que falharam. Porque elas tiveram que ser alteradas depois pra não destruir completamente a mídia tradicional, né? E não é só isso, não. Tem um monte de outros absurdos nessa PL 2630. Eu já falei pro pessoal, o pessoal que é de esquerda, presta atenção. Porque tem muita gente de esquerda, tipo Felipe Neto, falando que não, que a PL 2630 é a esquerda contra a direita. É a esquerda que vai acabar com as fake news da direita. E não, não é isso. A PL 2630 é a velha mídia contra a nova mídia. Vai ferrar todo mundo que produz conteúdo pra YouTube, qualquer plataforma aí, Twitch, Instagram, qualquer coisa. Vai ferrar com todo mundo. Quem é grande produtor de conteúdo vai virar médio. Quem é médio vai virar pequeno. Quem é pequeno vai sumir no mundo. Se você que tá querendo um dia criar o seu canal no YouTube, esquece. Se passar essa lei, não vai ter como você monetizar mais, né? Essa PL 2630 é a velha mídia contra a nova mídia. É isso que se trata. Esquece esquerda e direita. Esquerda e direita não tem nada a ver com isso, não. O Felipe Neto tá falando essas besteiras porque pra ele a vida já tá ganha. O jogo já ganhou. Ele já tem dinheiro pra caralho. Se ele quiser, ele para de trabalhar agora, vive o resto da vida dele torrando dinheiro. Ele não precisa se preocupar mais com isso. Mas você que é youtuber de esquerda ou de direita também, lógico, fica ligado nisso. Essa lei não é lei da esquerda contra a direita, não. É lei da velha mídia contra a nova mídia. Tomem cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.